E no vídeo de hoje vamos relembrar a adolescência de muita gente, quem sabe a infância de alguns que estão assistindo esse vídeo aqui. Um tempo que não se tinha internet, internet era pra poucos, era difícil ter acesso a informação. O CD custava caro, sempre teve um valor elevado um CD original. E a opção pra galera que estava migrando lá pro CD era a revista Jovem Pan. A revista Jovem Pan, que trazia um conteúdo interessante, mas a grande maioria do público, eu sou um exemplo dele, comprava a revista Jovem Pan pra adquirir o CD e, junto com o CD, algumas músicas que faziam sucesso na programação da Jovem Pan. Isso lá por meados de 99, 2000. Procurei no YouTube, encontrei poucas coisas a respeito da revista Jovem Pan, né? Ainda tem alguns exemplares à venda na internet, pessoal que tem coleção de revistas, né? Tem pessoas que colecionam essas revistas aí, guardam com certo carinho. Encontrei algumas exemplares aqui da minha adolescência. Eu tenho aqui a exemplar ano 3, número 17. Tá aqui o valor que eu paguei na época, R$ 9,90. Eu tenho aqui a ano 2, exemplar número 6. Eu tenho aqui a ano 3, exemplar 15. Eu tenho aqui a ano 3, aqui já diz até o ano, né? Foi fevereiro de 2000. Eu tenho a ano 3, abril de 2000. Eu tenho a ano 4, dezembro de 2000. Alguns exemplares aqui, eu tive mais revistas que essa. Revista Jovem Pan que era uma alternativa, como eu falei. Nessa época aí o pessoal tava migrando da fita cassete para o CD, né? O CD ainda era novidade no momento. Nessa época que eu lembro que eu era adolescente, mas já trabalhava, já tinha o meu dinheiro, né? Consegui comprar um rádio de CD na época. E a alternativa que eu encontrei para ter CDs, para escutar, foi comprando a revista Jovem Pan. Então essa aqui foi a primeira que eu me lembro. A edição da Luana Piovani. Normalmente a revista vinha com algum famoso estampado na capa, né? E com um pôster na página central. Tenho, por exemplo, aqui outra Carolina Dikma. Tenho aqui uma da Babi. Tenho uma aqui da Louise Anterhofen. E eu guardei para vocês aqui, vou mostrar para vocês algumas páginas, algumas coisas interessantes, alguns comerciais da época. Para o pessoal relembrar um pouco de como era essa revista. O primeiro fato interessante, eu ouvia na rádio propaganda sobre a revista Jovem Pan, né? O primeiro fato interessante, que eu me surpreendi na hora que eu fui comprar. Que a revista é uma revista, ela é bem grande. Até eu separei uma revista normal aqui, uma revista tamanho padrão. Só para vocês terem uma ideia. O tamanho que é a revista Jovem Pan. É uma revista bem maior, uma revista bem grande. Uma revista bem colorida. Voltada ao público jovem da época, né? O que eu achei interessante mostrar para esse vídeo aí, vocês que estão assistindo aqui. Normalmente o pessoal que está na faixa entre os 35 e 45 anos. Que é o meu caso. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo aqui no ano de 2022, né? Finalzinho do ano de 2022. Estamos indo para 2023. Os rádios da época, né? Tem aqui a propaganda de um microsystem Philips. No caso aqui, o AZ-1207. Tenho aqui o AZ-1110. Temos aqui o Mini System. FW-870C da Philips. E aqui uma coisa que eu achei bem interessante na época. Era um gravador de CD. Você conseguia gravar CDs em alta velocidade. Isso aqui era uma inovação na época. E era poucos que tinham acesso a um computador com gravador de CD, né? Então isso aqui, na época eu achei uma baita evolução. Cheguei a cogitar ter um aparelho desses aqui para reproduzir e gravar CDs. Como eu já falei no início do vídeo, o CD na época era novidade, né? O CD estava chegando com tudo. Praticamente todas as edições tinham essa página aqui. Achei interessante compartilhar com o pessoal. Que era a galera na praia, né? Normalmente os famosos, mas também tinha pessoas anônimas também. Que eles tiravam foto e tal. Conversavam um pouco com o pessoal. A galera que estava curtindo uma praia. E a galera que estava curtindo uma balada, né? Lembrando que era tudo totalmente de como é hoje, né? Redes sociais, internet. Nessa época o pessoal não tinha acesso a esse tipo de coisa, né? Então, era mais ou menos assim que era feita a divulgação, né? Do pessoal curtindo a balada e tal. A gente jovem que não tinha acesso a essas informações era pela revista que a gente sabia, né? Mais ou menos o que estava acontecendo na época. Outra coisa interessante que eu achei para mostrar para vocês na contracapa aqui. O comercial do Discman, da Sony. Que também era uma evolução na época, né? Até tem aqui na propaganda uma moça dançando com ele. E tem aqui uma informação interessante. Que diz aqui, ó. Porque quem... Porque quem tem que pular é você e não ceder. Mas tem escrito pequeno aqui que a... Uma informação pequena aqui que é apenas uma imagem alusiva, né? Porque quem teve Discman sabe que não podia balançar o Discman, né? Diz que bem, ele tinha que ficar quietinho no lugar dele, tocando. Não podia balançar ele no momento da reprodução, né? Ou um problema que atualmente a tecnologia resolveu, né? Hoje temos o Bluetooth, temos o USB, temos o SD. Não seria o problema em dias atuais. Isto. Sempre tinha propaganda de CDs da época, né? CDs que estavam fazendo sucesso. E também temos aqui, o pessoal das antigas vai se lembrar. Hoje em dia, atualmente, quem escuta Jovem Pan, o humor da Jovem Pan é o Chuchu Beleza que faz, né? O pessoal lá do Chuchu Beleza. Na época era o Homem Cueca. Eu, pessoalmente, achava bem mais legal o Homem Cueca, né? Que era sempre uma história engraçada. Que o Homem Cueca... O cara pediu socorro pro Homem Cueca. Ele ia lá, resolvia a situação lá e... Depois cobrava uma taxa e mais o dinheiro do busão, né? Esse era o Homem Cueca. Daí, aqui, na revista Jovem Pan, você tinha a versão quadrinhos, né? De algumas histórias do Homem Cueca. Contra a capa, aqui, temos o CD do Aqua, né? O Aqua é um grupo de eurudenses, se eu não me engano. O estilo deles. A gorotada gostava muito do som do Aqua na época, né? Fez um grande sucesso. Novamente, algumas propagandas do CD aqui na outra revista, né? Propagandas do CD do Aqua. Também, toda revista tinha o comercial da famosa da capa. Tinha o comercial da famosa da capa, tinha o pôster. O pôster não tem mais, o pôster. Tinha as reportagens. Pessoal aqui. Tinha bastante coisa interessante pra época, né? Normalmente, os famosos da época. Bastante coisa interessante pra juventude. A tiazinha, que era a famosa da época, né? Em todo, praticamente toda, ou boa parte das edições, tinha a tiazinha também. Tinha o artigo da tiazinha. O primeiro American Pie, né? As histórias da primeira vez. O que dá certo, o que não dá certo. Na primeira vez, né? Com alguém. E sempre tinha aqui alguma coisa falando sobre algum filme, algum tema adolescente, né? Então, bem interessante. Tinha aqui a história do filme, né? E também tinha a história de algum leitor da revista que contava a experiência que ele teve com sua primeira vez. Propaganda de CDs, novamente. O que mais tinha, né? Propaganda de CDs, né? Até porque é uma revista de uma rádio. Pra galera que curte game aqui, ó. Playstation 2 destrói antigos consoles. Era a evolução da época, né? Playstation 2 tava chegando com tudo. Aqui, mostrando alguns dos games, né? Como Gran Turismo 2000. Aqui, jogo de luta. Bem interessante. Também aqui, nessa página aqui. Há 10 anos, você não podia navegar na internet. Nessa época, eu até usava internet, mas na empresa que eu trabalhava, né? E era uma internet discada. Há 10 anos, o Brasil não era tetracampeão de futebol. Que na época, se eu não me engano, foi, né? Há 10 anos, o mundo não era tão divertido. Imagina agora, então. Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Mais uma historinha do Homem Cueca. Como eu mostrei pra vocês na revista anterior. Sempre trazia alguma personalidade internacional, né? No caso aqui é a Britney Spears. Bem famosa na época, né? Mais um comercial de rádio, na época, né? Comercial da Sony. Em destaque aqui, o modelo MHC DX9. Também tinha outros modelos aqui. Que era da linha da Sony na época. Isso eu tô falando de anos 2000, né, pessoal? Propaganda da Mapping, né? Mais CDs, mais anúncios de CDs. Um sucesso da Eurodense aqui. Alexia. Quem nunca ouviu falar na Alexia, né? Principalmente o pessoal das antigas. Tem a letra aqui com a tradução. Bem interessante, né? A letra em inglês e a tradução da letra da música dela, né? E aqui, pessoal. Como eu falei no início do vídeo. A fita cassete ainda é bem forte, né? E tem aqui. Aqui era possível você recortar a página da revista, né? E você decorar a caixinha da sua fita cassete. Você botava aqui o que tinha no lado A, no lado B. O que que tinha na fita, né? Na sua fita cassete. Eu, na época, tinha a minha coleção de fita cassete. Quase que eu cortei essa página aqui. Eu tenho lembrança disso. Quase que eu cortei pra usar. Mas fiquei com pena, né? Fiquei com pena de cortar. Acabei não tirando essa página aqui. E ficou. Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Tamo relembrando, né? Se o pessoal que tá olhando até aqui provavelmente viveu essa época. Tá relembrando um pouco com nós aí. Essa época da revista Jovem Pan. Hoje em dia pra garotada nova não faz muito sentido, né? Você ir numa banca de revista. Comprar uma revista. Ainda mais por causa de um CD, né? O aplicativo da Jovem Pan mesmo, por exemplo. Que é a rádio que a gente tá falando aqui. Quantas e quantas informações não tem no aplicativo da rádio, né? Na época, se eu não me engano, eram 83 emissoras que a Jovem Pan tinha. Então, pessoal. O vídeo de hoje era isso. Espero ter relembrado aí a adolescência de muitos aí. Agradeço ao pessoal que assistiu o vídeo até aqui. Agradeço aos novos inscritos. Agradeço aos comentários de apoio. E fui, galera! Agradeço aos comentários! Agradeço aos comentários! Obrigado.